Criador Expressão exata de Deus Restaurador Entregou o mundo seu ser Libertador Me trouxe de volta o seu amor Tu és merecedor De honra e louvor Tu és merecedor De honra e louvor O caminho, a verdade, a vida é você Rocha que não se abala O destino é você O caminho, a verdade, a vida é você Rocha que não se abala O destino é você É tudo sobre você É tudo sobre você É tudo sobre você Por onde eu vou E o meu cantar Vão expressar Vão expressar Quem tu és Por onde eu for E o meu cantar Vão expressar Vão expressar Quem tu és É tudo sobre você 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 É tudo sobre sobre você É tudo sobre você É tudo sobre você É tudo sobre você